Olá, pessoal! O Rio Grande Rural entra em uma nova fase. Nesta, nós estaremos apresentando as reportagens mais solicitadas, com matérias inéditas. Confira os destaques dessa edição. Mudanças na agroindústria familiar no município de Barra Funda beneficia a família produtora e consumidores. Uma propriedade em Montenegro, agricultor adota estratégias para restaurar, conservar e gerar renda em sistemas agroflorestais. Também vamos ver como o manejo da citricultura pode ser beneficiado com o sistema biodinâmico. E no quadro Janela Rural, vamos saber como identificar e combater uma praga letal do coqueiro. E na receita da semana, vamos até a Serra Gaúcha para ver como se faz uma deliciosa torta de maçã de origem polonesa. E você pode assistir o programa na íntegra pela TV Emater. Acesse tv.emater.tc.br. A Emater entra na sua casa pela TV. Emater.tc.br. Emater.tc.br. Emater.tc.br.